Sou rezador, sou curandeiro nordestino Aprendi desde menino o valor da tradição Vivo da crença, da certeza, do divino Quando um povo que padece vê na fé a salvação Sou rezador, sou curandeiro nordestino Aprendi desde menino o valor da tradição Vivo da crença, da certeza, do divino Quando um povo que padece vê na fé a salvação Comprou uma vela pra Toninho Maria Uma cachaça para enxudor Uma carranca para porta Banho de folha para espantar Uma alta para padecício Maria Remédio para pigarreta Avisto lá no fim da feira Um oratório pra gente rezar Fé, 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 fé sim Tudo acontece para quem tem fé João, José Tudo acontece para quem tem fé Fé, fé, fé sim Tudo acontece para quem tem fé João, José Tudo acontece em nome da fé Sou rezador, sou curandeiro nordestino Aprendi desde menino o valor da tradição Vivo da crença, da certeza, do divino Quando um povo que padece vê na fé a salvação Sou rezador, sou curandeiro nordestino Aprendi desde menino o valor da tradição Vivo da crença, da certeza, do divino Quando um povo que padece vê na fé a salvação Comprou uma vela para Toninho e Maria Uma cachaça para esforço Uma carranca para porta Banho de folha para espantar Egonha Um alta para padecício Maria Remédio para pigarreta Há visto lá no fim da feira Um oratório pra gente rezar Fé, 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 fé sim Tudo acontece para quem tem fé João, José Tudo acontece para quem tem fé Fé, 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 fé sim Tudo acontece para quem tem fé João, José Tudo acontece em nome da fé João, José Tudo acontece para quem tem fé Fé, 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 fé sim